E aí galera, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e hoje eu tô com o Perrone do Sandu Binsano. Se você não conhece o Sandu Binsano, tá aqui na primeira linha da descrição do vídeo, já vai lá conhecer. Só hambúrguer irado, meu parceiro. E é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo aqui, se você já veio do Sandu Binsano, obrigado, seja muito bem-vindo aqui. Se você tá vendo aqui, gente, o que tá acontecendo aqui é o seguinte, eu e o Perrone, a gente resolveu reviver os hambúrgueres aí da nossa época. Anos 80, 90, a gente tá velho, mano. A gente tá velho. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá indo nas hamburguerias clássicas que a gente ia pra comer o clássico da época, que era o X-Salada. Ainda hoje, eu acho que é ainda, o X-Salada, fora os hambúrgueres gourmet, é o... Certeza, certeza. E hoje a gente tá aqui no Joaquim's, que também faz parte dessa cena e desse hambúrguer clássico. Gosta da casa aqui, Perrone? Eu gosto, cara, gosto muito da casa. Então é isso, agora vamos lá dentro experimentar o X-Salada daqui. Eu já volto pra falar pra vocês o que eu achei desse lanche. Bora lá. Tchau. 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 E experimentar o X Salada, porque embora seja o mesmo lanche, você vai ver que no decorrer da série aí tem lugar que a maionese é mais bacana, lugar que o hambúrguer é diferente. Então, assim, é bem legal. Enquanto esse vídeo tá sendo lançado aqui no Rango, lá no São Dúbisano com o Perrone, tá a nossa visita no New Dog. Vale a pena também. Foi muito bom também, cara. Na verdade, cara, a gente gravou isso no mesmo dia, ó. A gente só atravessou a rua. New Dog é ali. New Dog é ali, ó, do lado. A gente fez dois almoços hoje, cara. Coisa de louco, maratona. É coisa de hamburguero. Coisa de hamburguero, cara. Então é isso, gente. Curte, se inscreve, compartilha. Vai lá no São Dúbis, faz a mesma coisa. Dá um oi pro Perrone lá. E fica ligado que essa série ainda promete que a gente ainda vai ver um monte de lugar bacana aí. E semana que vem? Semana que vem vamos fazer Burdog. Burdog e Toninho em Freitas. Fechado. Burdog e Toninho em Freitas semana que vem. Já fica ligado aí. Já fica ligado, não perde segunda-feira, 8 da noite, nos dois canais, hein? Simultâneo. Então um abraço, molecada. Falou, gente. Abraço. Vamos. Abraço. Abraço.